Olá, querido eleitor. Estou aqui para pedir o seu voto. O meu nome é Barrabás 171. Sou candidato ao Senado pelo partido PPH, o partido do político honesto. Como político honesto que eu sou, eu prometo que todo o dinheiro dos impostos do povo eu vou usar para fazer grandes festas para mim e para os meus amigos. Tudo bem regrado de muitas bebidas, comidas e muitas prostitutas. Prometo ainda comprar sítios, triplex, jatinhos, iates, para mim, para minha família e para os meus amigos. Tudo com o seu dinheiro, querido eleitor. Prometo ainda que vou faturar todas as grandes obras. Se for um milhão, vou dizer que é cinco. Desviar quatro para o meu bolso. E é isso aí. Está tudo ok, tudo beleza. Vou ainda criar muitos empregos. Todos para minha família e para os meus amigos. Todo mundo ganhar sem trabalhar. Prometo que se alguém descobrir as minhas falcatruas, eu negarei até o fim. E você, eleitor, nas próximas eleições terá esquecido de tudo e votará em mim de novo. Agora vou sair nas ruas beijando os pobres, abraçando os pobres e comendo pastel. Quando chegar em casa, vou me limpar com álcool gel. Vote em mim, senador Barrabás, número 171, 171, 171, 171.